Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo, dessa vez eu vou falar aqui sobre a história do cubo mágico, eu tinha um cubo mágico, mas eu não tenho mais um cubo mágico, eu resolvi um cubo mágico uma vez e nunca mais consegui resolver. Bom, a história começa nos anos 70, quando um professor de matemática estava ensinando geometria para seus alunos lá em 1974. Ele estava ensinando geometria e naquela hora ele tinha 29 anos, o nome dele era Erno Rubnik, acho que ele era um pai europeu, ele estava ensinando geometria para seus alunos. E ele fez um cubo, não é o cubo de hoje, que é de plástico, na época ele fez um cubo de madeira, uma peça mais clara, outra escura, para ensinar a geometria mais básica. Ele, assim, fez tudo arrumado, como hoje, né, você tem que armar quatro lados, quadrado, você tem que arrumar um cubo. Um dia eu compro um cubo mágico, eu tento montar um cubo cilista, e se eu conseguir montar, isso é um cubo que é muito impossível. Eu já tentei várias vezes, então, acho que eu não consegui. Voltando à história, o Erno, ele tentou, de todas as formas, montar aquele cubo de novo, porque não deu certo. Então, quando ele demorou mais de um mês para montar de novo, aquele cubo mágico, ele conseguiu. Aí, alguém lá, alguns alunos dele, falou assim, professor, por que você não usa esse cubo como um, assim, tipo de, de, como eu posso falar, um produto, né, como um brinquedo, essas coisas assim. Aí, eu falo, tá, né, claro, que naquela época, se eu colocasse de cubo mágico, ia associar cubo a magia, tipo, alguma coisa que não é, era uma coisa sobrenatural, né, 270. Então, ele colocou só o nome de cubo. Então, é isso que aconteceu. Mas, como eu digo para vocês, não foi nessa época que o cubo ganhou fama. Não, demorou muito tempo. Foi em 1980. Ele começou a fazer sucesso. E, realmente, depois, é, tipo, depois de sucesso. E, sim, e, sim, e, dessa vez, ele conseguiu usar o nome de cubo mágico para poder colocar no seu produto. Dessa vez, ele conseguiu totalmente, tá, cara? E, não, ninguém associou a nada. Então, é claro, eu acho que teve, acho que teve gente que suciou, né, acho que teve gente que soube, porque não tem jeito. Bom, depois disso, claro, ele declarou, tipo, fez, fez isso. Se ele pendeu muito sucesso, tem várias versões, tem uma versão triangular, uma versão, eu posso dizer, tridimensional, tem vários cubinhos. Se você tem que montar uma bola, né, uma esfera, e, um circo, não, uma esfera, uma esfera. E, tipo, é tudo isso, cara. Foi um bom sucesso. É, realmente, acho que todo mundo já fez um, já tentou montar um cubo mágico. Já, todo mundo já viu, teve um amigo, ou já comprou, ou, realmente, já viu alguém montando um cubo mágico. Já tem até recordes de cubo mágico, já tem até gente que coleciona cubo mágico, né, aí. A gente faz tudo cubo mágico. Então, realmente, esse brinquedo aqui faz muito sucesso hoje. Não é à toa que muitos matemáticos usam ele pra ensinar. E tem gente que não consegue montar, é claro. Bom, eu acho que vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Bom, muito obrigado por me assistir até aqui, até o final, né, porque, assim, eu fiquei lembrando de algumas coisas que aconteceram ao longo da história do cubo, né. Bom, já que tem record, speedrun, vou tentar fazer, mas eu já digo que não consegui. Eu já digo que não consegui. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Bom, vou até a próxima e tchau. Fui.